é isso aí galera do nosso canal do youtube nós estamos na parte 2 do nosso vídeo com ele aqui seu Oscar, você já assistiu aí a parte 1 do vídeo seu Oscar contando um pouco da sua origem, da sua família e aqui também do povoado de América Nova e hoje eu estou fazendo aqui a segunda parte, seu Oscar e essa C10 aí essa C10 está descansando porque eu carreguei muita ração e água lá da roça do meu menino lá do Santíssimo e ela cansou de carregar ração para gado, aí eu peguei e vendi o gado para ver se eu descansava aí dela também e deixei ela descansando aí descansou, você tem quanto, vamos filmar ela aqui, vamos fazer um registro aqui para o pessoal, já tem mais ou menos quantos anos que o senhor tem essa C10? Já tem mais ou menos 10 anos ou mais tem mais de 10 anos né? Carroceria de madeira era da Móveis Brasil de Iraquara que ainda está rodando aí na porta ah é mesmo, olha das Móveis Brasil um abraço para a galera da Móveis Brasil olha aqui galera, essa C10 isso é uma relíquia viu? hoje já está virando uma relíquia olha aí galera, carroceria de madeira, quer dizer que o senhor carregou com ela palha para o gado, ração ração e água aí ela cansou e eu deixei ela aqui descansando e eu fico cansando ainda andando por ração e ela está aqui descansando aí até não sei quando que ela vai descansar não, viu? é verdade, mas ela pega aí se bota a bateria? pega é a gás é a gás é a gás apareceu um lá no dia em Iraquara lucrou para aí, três milhas ele estava vendendo uma tinta para ela no meio e procurava, ele vinha aqui olha, as peças estão tudo boas e eu pegava outra para o modo de ver se ela está cansada mas se eu te põe a sala, ela não fica descansando não mas ele disse, rapaz, ele já vendeu tá bom, agora é só quando aparecer outra ah, entendi, né? o senhor achou uma para comprar uma meu menino achou lá, a gente tinha uma eu falei, então põe essa aqui no meio, moço aí eu vinha aqui, olhava aí era para desmontar, para trocar a peça aí tirava as peças aí para a minha outra e eu ficava com a outra rodando com a outra ficava com a mais nova e voltava o dinheiro, né? voltava o troquinho é verdade, senhor Oscar hoje em dia a gente tem que saber fazer a coisa, né? mas você é um homem inteligente você é um homem vivido você não é agora e sua esposa está ali do lado não deixa você fazer presepada você agradece a Deus por a mulher daquela dali eu já fui muito presepada no meio do mundo meu nome lá no São Paulo dos Barbeiros vem Mazarope ali Mazarope? é, me chamava Mazarope e era, moço, os barbeiros? era que o barbeiro lá quando eu passava a minha primeira Mazarope eu ia passando aí mais a noja dele olha, mas ela já? não, era mais outra era uma prima minha era uma prima sua mas rapaz, o Mazarope estava aprontando muito em São Paulo é é isso aí, galera fazendo um pequeno registro aqui nesse vídeo, né? com o seu Oscar aqui no povoado de América Nova, né? América Nova América Nova município de Iraquara na Chapada Diamantina pra vocês mostrando aqui um pouquinho essas sedex eu não tenho bem na memória não mas tem o documento dela aí é porque eu não vou olhar ela agora é, não, não carece não é eu acredito que ela deve ser de 70, né? da década de 70 aí é mais ou menos, né? é, né? farol redondo carroceria dela tá inteirinha tá a salinha tá boa aí já é a galhão só que o boi tem que bater na partida lá em pé carro, o moço tem carro que quando é pra dar bom dá mesmo agora eu tenho um carro quando desmatela meu amigo desmatela a vida de qualquer ser humano, né? o meu já põe um ZIC tanto de carro o carro mínimo eu põe um aí um Santana depois um B põe um 147 aí eu tenho aquela agora aquela ali ó eu tô rodando por reação é isso aí Soscar foi um prazer estar aqui conversando com o senhor mais uma vez fazendo mais um registro aqui pro nosso canal do Youtube e nesse segundo vídeo manda aí o abraço pra família que tá fora um abraço pra meus parentes que moram pro Mato Grosso no Paraná no Paraná tem uns 15 só de um pai sozinho 15 filhos lá perto de Cambé lá em Cambé tem a pensão do velho Bastião não do Bastião com o G2S do velho Antônio é de Feira de Santana e tem a pensão para todos lá em Cambé é de um parente da gente do Tom Paraná Tom Paraná já morreu também paraíba maravilha isso aí galera um abraço pra vocês tudo aí parente aqui do nosso amigo seu Oscar se você não assistiu o vídeo da parte 1 eu recomendo você aí assistir também pra você descobrir um pouco aqui dessa figura incrível o Mazaropi de São Paulo valeu valeu seu Oscar é tá velho o Mazaropi o Mazaropi